Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tito do canal Tito Tech e hoje eu tô aqui nos canais da NVIDIA Brasil pra mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Trata-se do recurso NVIDIA Broadcast, ele que vai ali melhorar muito a qualidade da live stream de todos vocês. Antes da gente continuar, eu quero dizer o seguinte, se olharmos aqui os requisitos do sistema, ele é compatível com placas NVIDIA com RTX, tudo bem? Então toda placa com a tecnologia RTX em diante vai ser compatível 100% com o NVIDIA Broadcast. A gente tá falando então de RTX 2060 em diante. E onde que você encontra o NVIDIA Broadcast? O link pra download vai tá aqui na descrição desse vídeo e esse site que a gente tá vendo aqui agora é onde nós vamos baixá-lo. Já com a tela dele aberta por aqui, a primeira coisa que a gente tem que configurar seria então aqui o nosso microfone. Por exemplo, eu tenho duas placas de áudio no meu computador, mas o meu microfone ele tá ligado na High Definition Audio Device, certo? Então eu venho aqui e coloco a fonte do meu microfone como essa High Definition. Aí nós temos ali a questão do efeito que seria a redução de ruído. E isso funciona de uma maneira, como é que eu posso dizer, um pouquinho assustadora. Então eu trouxe aqui ó, da minha digníssima, um secador de cabelo, né? Um secador de cabelo. Vamos supor que ela estivesse ali no corta-lado secando o cabelo depois do banho. O que que acontece? Vou ligar, vai vir a barulheira e depois eu vou ativar a redução de ruídos. Tá aí ó, barulheira. Mas e agora? Agora a gente ativa a redução de ruídos. Eu tô falando um pouquinho mais alto porque ele tá bem na minha orelha, é normal a gente fazer isso, né? Mas cadê o barulho do secador? A pergunta que fica é que bruxaria é essa, né? Isso aí é muito legal, isso aqui, tá? E inclusive, você pode ir testando, né? Aqui dentro do software mesmo, você clicaria aqui em gravar pra você testar que tipo de ruído você consegue eliminar. Lembrando o seguinte, ó. Quando a gente ativa a redução de ruídos, quanto maior tiver a intensidade, mais ali vai ser colocado um efeito no som que o microfone tá capturando, né? Então, dependendo do barulho que você tiver na sua casa, dá uma reguladinha na intensidade pra sua voz não perder também tanta qualidade. Outra coisa que é muito legal também. Primeiro, vocês viram que a gente conseguiu tirar o barulho que veio do nosso microfone, certo? E assim, só lembrando, se você tiver no Discord com alguém e configurar aqui, ó, no Discord que deve ser configurado o seu microfone como NVIDIA Broadcast e configurar o dispositivo aqui de saída, que é o que você vai escutar como NVIDIA Broadcast, tanto o barulho que você mandar pro Discord vai estar com cancelamento de ruídos, tanto o barulho que vai sair, né, das suas caixas de som, seja do jogo, seja do que for, que o seu computador fizer também vai estar com cancelamento de ruídos. Então, a gente volta aqui pra parte de alto-falante, a gente também consegue, como eu falei, reduzir os ruídos que podem sair dos alto-falantes. O que significa isso? Eu tenho um amigo que ele joga com o ventilador na cara dele e ali fica barulho de vento no microfone dele, então eu poderia ativar essa redução de ruído pra fazer o teste também. E tem aqui, ó, alguns tipos de sons que a gente pode eliminar. Eu vou dar um play aqui, ó, no som de ar-condicionado. Vamos escutar pra tentar entender. Oi, aí. Isso é um teste de mensagem com o ar-condicionado no background. Normalmente, seria difícil de carregar uma conversa com alguém como resultado desse no ar-condicionado. Mas com a NVIDIA AI... Dá uma bruxaria. Tudo feito por inteligência artificial que está presente ali dentro das placas RTX. Mas, finalmente, vamos aí pra melhor parte aqui do nosso teste, que é... Câmera, exatamente. Pessoal, esse efeito de inteligência artificial do NVIDIA Broadcast vai funcionar em praticamente qualquer webcam, tá? Uma dica que eu posso passar pra vocês. Já que vocês não vão ter nem que gastar com chroma key, o pano verde atrás, tenta investir um pouquinho numa iluminação. Compre umas lâmpadas, dá uma ajeitadinha pra ficar o melhor possível. Mas olha isso aqui que interessante. A gente pode aplicar um efeito aqui, por exemplo, de desfoque de fundo. Olha só como ficou. Também a gente pode escolher a intensidade, ó. Menos pra mais. Chega até a parecer mentira o que tá atrás de mim, né? É muito doido isso daí. Os outros efeitos. Substituição de fundo. A gente pode jogar uma imagem aqui no fundo. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Pra esconder o cenário que talvez esteja ali atrás. E tem aqui, ó. Remover o fundo. Aí é literalmente como se fosse um chroma key. Eu posso me inserir dentro do jogo, que eu vou mostrar pra vocês logo mais como é que vai ficar. E por fim, aqui, ó. Enquadramento automático. Serve pra me acompanhar. Acompanhar aqui o meu rosto aonde eu for. Ele consegue detectar onde tá o meu rosto pra me acompanhar aonde eu for, tá? E a gente tem também a seguinte questão. Qualidade ou desempenho? Se você estiver fazendo uma live stream ali num jogo competitivo, usar de muito FPS, coloca aqui em desempenho. Se não, se for um joguinho mais suave, coisa do tipo, deixa em qualidade mesmo. Compromete um pouco mais do PC, mas vai ficar também lindo de qualquer forma. Agora eu vou mostrar pra vocês como seria dentro do jogo, como se eu tivesse o chroma key atrás de mim. Olha só que belezinha agora. Que seria fazer aquela livezinha gostosa aqui de R6, hein, galera? Usando aí nosso chroma key de inteligência artificial aí que as RTX fazem, tá? Então, que bruxaria, né, cara? Eu nunca imaginei uma coisa como essa funcionando tão bem assim, não, viu? Pra ser bem sincero, cara. Eu achei muito legal, cara. E eu quero aí pedir pra vocês o seguinte. Comentem aí nos comentários. Digam o que vocês acharam dessa tecnologia, hein? E se você tem uma RTX em diante, posta aí os seus testes, cara. Posta alguma coisa legal que você conseguiu aí fazer usando o nosso NVIDIA Broadcast também, tá? E agora dá pra melhorar aí a qualidadezinha dos vídeos de gameplay. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Posta nos comentários o que vocês acharam dos testes aí com o NVIDIA Broadcast. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.